Em outubro de 2021, José Ibanez é internado no hospital devido a um mal-estar. Lá, ele contrai o vírus da Covid e, a partir de então, começa uma luta pela vida. Foi cada vez se agravando, cada vez mais. Cada dia que o médico dizia, sempre era uma notícia não muito boa. Daí foi indo, esses dois meses, assim. Foi péssimo. Achava que não ia voltar mais, assim, a ser quem eu era. Os braços eram todos cheios de acesso. Entubaram, depois desentubaram ele para ver como é que ele reagia. Eu não conseguia respirar sozinho. E o médico pegava e dizia assim, ó, não tem mais solução. É questão de minutos ou horas que ele vai vir a óbito. Cheguei em casa, dobrei meu joelho e comecei a aclamar a Deus com lágrimas, sabe? Nunca tinha aclamado tanto como eu clamei naquele dia. Maria Elísia usa a fé e a autoridade do nome de Jesus e determina que o espírito da morte saia do marido. E após 60 dias de luta, José recebe auto-hospitalar, mas cheio de sequelas. Fui sair de lá, a enfermeira que me agarrou e botou na cadeira de roda. Eu estava inválido, não conseguia nem ficar de pé, nem movimentar os braços. Ele veio para casa bem dependente, né? Ele não mexia os braços, ele não mexia as pernas. Tomava banho na cama. Fiquei um mês e pouco ainda na cadeira de roda e no andador. Comecei a orar e assistindo o chão da pé e ali eu fui sendo curado. Eu olhava a televisão na volta da Vitória, né? E ele começou na cadeira, então ele não conseguia, a cadeira era muito pesada, assim. Aí ele fazia assim na volta da Vitória. Passei a usar mais um tempo no andador e depois comecei na bengala. Então, no dia 21 de fevereiro de 2022, ele comparece à reunião com um missionário em Porto Alegre. E desde então, não tem mais sequelas da Covid. Saiu de casa, ele estava bem com dor. O missionário pegou e chamou quem tivesse problema nas pernas. Agora, você que não podia caminhar bem, vem aqui na frente para Deus consertar o resto agora em nome de Jesus. Mesmo com a mulher, quando ele foi fazendo a marcha, que veio um pastor e deu força para ele, ajudou ele. Quando eu vi, ele estava com a mulher aqui já, assim, sabe, caminhando assim. E disse, ô meu Deus, só ia lá, glória a Deus. Dois meses para cá que deu isso. É. Ficou em coma. Em coma. E de lá saiu com essa muleta. Um de cadeira de rodas. Um de cadeira de rodas. Mas como é que você estava andando com a muleta? Agora, põe no ombro aqui, em nome de Jesus. Vai, pode ir. Ô glória a Deus. Sentiu um alímpio nas pernas, até fazer um exercício agora. Hoje ele está bem ativo, ele faz tudo. Ele vai lá dar comida para os cachorros, ele dá comida para as galinhas, ele anda por tudo aí. Olha o caminho, com o pé e com vontade. Conseguiu andar bem, dentro de casa, na rua. É mais forte do que antes, você acha? Sabe, bem contente, bem alegre. Jesus é tudo na vida para mim. É, Jesus, a senhora é bonita, hein?